Sorriso Bonito Conhece o amor E quem sabe uma dor Guarda da escondida Por experiência Sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro Um caso passageiro Ou por ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E no amor acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo encontrar Outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Vem muito volts Retorca à maquiagem Cheia de coragem E essa mulher bonita E já não é menina Mas a todos faz sina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Só quero ser Seu namorado Não quero saber da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Só quero ser Seu namorado Retorca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita E já não é menina E já não é menina Mas a todos faz sina E a mim me conquista Não quero saber da sua vida E da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Mulher de quarenta Só quero ser Seu namorado Não quero saber da sua vida Seu namorado E da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Só quero ser Seu namorado Seu namorado Seu namorado Não quero saber da sua vida Seu namorado Seu namorado Seu namorado Seu namorado Seu namorado Seu namorado Não quero saber da sua vida Obrigado.